O doutor Relvas é o pseudo-doutor. Dois. Dois minutos. Dois minutos. Quem só diz dois? Dois minutos. Dois minutos. Dois minutos. Não. Dois minutos. Dois minutos. Dois minutos. Dois minutos! Eu gostaria de falar aqui do sistema que é importante, que é o caso do doutor Relvas. Bem, o doutor Relvas é o pseudo-doutor, evidentemente, porque uma pessoa que não vai a uma faculdade, não tira o curso, sem bocadeira nenhuma, isto é um país de babuínos, só os babuínos é que podem fazer uma coisa dessas, porque não faz sentido nenhum no Estado de Direito admitir situações desta natureza, uma vez que isso tira toda a credibilidade à instituição que lhe deu esse currículo, porque vai pôr em causa toda a sustentabilidade e todos os gastos feitos por pessoas com que puseram os filhos nessa faculdade, que isso não tem, não tem cambimento nenhum. Por outro lado, o passo-escoelho, não me parece coreal e aceitável, possa manter um indivíduo desses que descriminaliza todo o sistema democrático e, em particular, o governo. Não faz sentido. Isso é uma aberração completa. A não ser que haja interesses estranhos no sistema, ocultos, casos ocultos, que realmente põem em causa toda a normalidade e toda a conveniência de um Estado democrático. Isto não faz sentido. É uma aberração completa. Incompreensível.